Como descreve a evolução do Prémio Arquivo.pt ao longo das várias edições? Tivemos este ano mais uma edição bem sucedida, chegamos a investigadores ainda de mais áreas e portanto tem sido uma excelente ferramenta para chegar tanto a alunos como a investigadores e público em geral, tivemos trabalhos individuais, de grupo, dentro do nosso país e também do estrangeiro, portanto foi uma excelente edição. E qual a importância ao papel desempenhado por este Prémio? Qual? Qual a importância ao papel desempenhado por este Prémio? O Arquivo.pt preserva o património informacional que é a nossa web e o objetivo do Prémio é divulgar este espólio que tem a internet portuguesa preservada desde 1996 e dar a conhecer e tirar ideias para aplicações úteis deste espólio e portanto foi uma excelente edição com novos trabalhos de diferentes áreas do saber e do conhecimento.